Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Pois é, eu já começo esse vídeo pedindo para vocês aquela curtida, o like em inglês, curta aí, por favor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por gentileza, e se você puder também compartilhar com os amigos, eu também agradeço e ativar também o sininho de notificações, porque sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado e toda semana vai ter, tá? Retomamos os trabalhos de divulgação, também através de vídeos no nosso canal no YouTube, que vamos aí rumo aos 5 mil inscritos. Janaúba sem oposição, a terra prometida. É, meus amigos, a terra que ninguém pode questionar nada, é o prefeito inquestionável, ele conta com a tropa que fica nas redes sociais, esses não trabalham, trabalham, ficam só em rede social, principalmente o WhatsApp. E, para defender o prefeito, custe o que custar, de qualquer forma, de qualquer jeito. E, infelizmente, nós temos presenciado uma cidade que tem uma prefeitura, que conta com os servidores que sofrem, coação, no sentido de serem realmente coagidos. Assédio sexual, eu tenho denúncias, inclusive a processos judiciais. Fornecedores da prefeitura, com até 3 meses de atraso com o seu pagamento. Uma prefeitura endividada, inclusive com o teto estourado de gastos com o pessoal, chegando, passando ali de 12 milhões, para poder simplesmente inchar a folha de pagamento a tal ponto que a cidade que ele recebeu, que apesar das falhas do governo passado, anterior ao lugar de Zé, ele deixou um caixa gordo. Só que, se ele não for reeleito, quem pegar a prefeitura, vai pegar uma prefeitura toda endividada e pipocada. Porque o PDMG, só lá foi mais de 30 milhões que ele pegou em dinheiro. E as obras que a gente vê na cidade são obras patéticas. Um aqui, outro acolá, o asfalto casca de ouro, enfim, entre outras coisas mais. E uma situação onde é que não tem oposição. A Câmara é simplesmente omissa, conivente e um chamado puxadinho da prefeitura. Lá, o prefeito, ele sabe que ele pode contar com 99,9% dos vereadores e até mesmo, às vezes, com 100%, dependendo do projeto. Pois é, essa é a Janaúba, a terra prometida, que é perfeita nas propagandas da mídia, da publicidade. Mas quem conhece a cidade sabe que isso não é verdade. Quando você anda por Janaúba, você vê, infelizmente, a situação que nós nos encontramos. Só quem é grupo humano, de fato, quem é da terra, que conhece os problemas da cidade, sabe o que eu estou dizendo. E, infelizmente, a oposição tomou um durio e sumiu. Aqui eu venho chamar porque, às vezes, muitos com medo, porque quem é quem fala é perseguido, é coagido, enfim, eu que o diga, as coisas que a gente passa. E, infelizmente, é a realidade que a nossa cidade vem passando. E aqui eu quero chamar a vocês, que nos acompanham, a refletir. Porque todos esses dados que eu dei para vocês são dados confirmados e de fontes que eu tenho. Isso aqui não é fake news, de forma alguma. Quando eu falo aqui dos empréstimos que foram feitos com a aprovação da Câmara, que já chegam a 30 milhões junto ao BDMG, estourando aí o número de contratados, ou seja, estourando a folha, o teto de gasto com a folha de pagamento. E, infelizmente, tendo aí a conivência da Câmara. Isso são situações que, papéis e documentos, a gente apresenta para vocês. Inclusive, tem o nosso blog, que tem todas essas mesmas informações. Aqui eu só venho vídeo. Falar para quem, às vezes, tem dificuldade, às vezes, ou não tem tempo de estar lendo, e prefere ver um vídeo rápido, de cinco, seis minutos. E, ali, resumidamente, escuta alguém falar que, realmente, com essa administração não dá. E político, gente, é igual fraude. Tem que trocar essa história aí que eles já estão contando com a reeleição. E a informação que eu tenho que o prefeito tudo indica que não vai ser candidato pelo atual partido dele, o PSD. Já está procurando o PL, porque ele é bolsonarista. E, mesmo assim, vai ter que engolir o atual governo, que ele disse. Tem vídeo aí gravado, ele cortando as suas fatias de carne, chorangando. Porque, além de ter perdido em Janalbo feio, porque apoiou o Bolsonaro, perdeu a política nacional. E, para ele, faz a bota d'água. E, logo que ele já parece que já tinha tomado umas e outras, não sei, ele se empolgou e fez o vídeo. O vídeo está aí circulando até hoje e o PSD dele está fechado de ponta a ponta com o governo federal, com o governo do atual presidente Lula. Mas esse é o Zé, gente. Esse é o Zé que se dizia humilde, simples, mas que tem um estupim tão pequeno quanto ele. Basta você criticar ele, basta você confrontar ele, que já manda você pegar seu voto e, ó, enfiar naquele lugar, porque tem até vídeo aqui publicado falando sobre isso. Cadê você, oposição? Cadê vocês? Quanta falta vocês fazem, principalmente quando nós temos uma imprensa livre, uma imprensa independente, uma imprensa que não depende e não é conivente, que não se deixa ser vendida. Como eu disse, eu não sou contra ninguém prestar serviço e receber por isso. Mas ficar calado diante da verdade, diante dos fatos e da gravidade, realmente não dá. Por isso, eu convoco a vocês. É hora da verdade, da tão sonhada imparcialidade.